Vem aí, Adenildo Oliveira! Adenildo Oliveira! Ele veio, certo, garoto! Obrigado, irmão! Adenildo Oliveira, de Jeremoabo, para o Brasil! A primeira vez que eu te vi Achei que fosse uma miragem Depois que a ficha caiu Se tratava de uma realidade Uma estrela tão linda e tão bela Tão bonita de se ver É por ironia do destino Nosso amor é proibido Isso é coisa de castigo É coisa de castigo Não morre escondido é coisa do passado Quero é ficar do seu lado Sentimento acabado Amor de verdade não morre Apenas dá fruta e asas pra voar A sensação da Bahia É pra se apaixonar A primeira vez que eu te vi Achei que fosse uma miragem Depois que a ficha caiu Se tratava de uma realidade Uma estrela tão linda e tão bela Tão bonita de se ver É por ironia do destino Nosso amor é proibido Isso é coisa de castigo É coisa de castigo Amor escondido é coisa do passado Quero é ficar do seu lado Sentimento acabado Amor de verdade não morre Apenas dá fruta e asas pra voar Apenas dá fruta e asas pra voar É Jeremoabo Bahia Alô Bahia Jeremoabo você sabe por quê? Não Jeremoabo é por causa da plantação Que existia antigamente de abóbora Jeremun? Jeremun Ah Jeremun é gostoso Os índios deram esse nome Ficou Jeremunabo Você sabe que Jeremun dentro da carne É uma delícia Oh demais demais É bom demais Cantou no outro Mega Festival Foi um sucesso hein Rapaz Só o que fala por aí Pessoal na Bahia assistiu? Oh rapaz A audiência foi ó É isso que a gente quer Viu? Com certeza Obrigado por ter vindo Ao nosso especial de Natal Rapaz Eu que agradeço Você tá num programa Igual esse daqui Cara Você é doido É demais Obrigado Todo o Brasil tá ligadinho Sempre ligado em você Porque você é um cara Que a gente vem aqui Não tem como você Não se divertir com você Que você é um caba top Um cara demais Valeu mesmo Eu agradeço de coração Pela oportunidade Oh vamos fofocar? Sim Fala assim Papai Noel Você trouxe um presente pra mim? Papai Noel Você trouxe um presente pra mim Tá guardado já Oh Tá certo então Tá guardado Oh tá certo então Eita Querido Obrigado por ter vindo Tá aqui suas redes sociais Seus contatos Obrigado Valeu mesmo Agradeço de coração E Até a próxima Se Deus quiser É isso daí Obrigado querido Sucesso hein Obrigado É nóis Valeu Valeu